Essa semana, assunto demais, um em cima do outro, a gente não sabe nem o que comentar, mas eu quero falar para vocês da nossa vinda ao Washington, uma equipe de senadores e deputados federais, senador Girão, senador Jorge Seife, deputado Nicolas, deputado Gaia, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Altineu, deputado Ramage, eu espero que eu não tenha esquecido aqui do nome de ninguém, o nosso senador Girão, senador Girão, nós viemos e tivemos uma agenda muito positiva, embora a mídia que esquerda, não fazem jornalismo, mas são militantes de esquerda, esse tipo de gente que chama o Ramage de movimento de resistência, tenta dar uma conotação negativa da nossa vinda aqui, mas muito pelo contrário, nós tivemos uma agenda muito positiva, tivemos com deputados federais aqui, aguerridos, como nós temos aí no Brasil, tal qual esses que aqui vieram, para dar ciência do que de fato está acontecendo no Brasil, nós tivemos na OEA, e na OEA nós colocamos, a Organização dos Estados Americanos, a situação que vive o Brasil hoje, a ditadura, uma ditadura do judiciário, que segundo o Rui Barbosa, a pior das ditaduras é a do judiciário, que contra ela ninguém pode recorrer e contra ela só Deus, e o Brasil vive essa ditadura, hoje o país vive uma ditadura, o Brasil hoje vive, é um país que fez um cerco ideológico com essa reforma tributária, infelizmente poderia ter caído no Senado, mas infelizmente cinco senadores que se dizem de oposição, eu tenho que falar, infelizmente votaram com o governo, eu nunca vi oposição, e na verdade eles sabem que não é uma reforma tributária, é um compêndio, na verdade um compêndio ideológico, para destruir o país, destruir a economia do país, sabe, nós temos o IVA, o imposto mais alto do país, a carga tributária mais alta do mundo, do mundo, ali, ali a tributação corre solta, na verdade para formar uma casta, que manda no país, que pisa no país, como é em Cuba, como é na China, como é na Venezuela, como é na Argentina, e você tem um outro país que dependa de cesta básica e de migalhas, simples assim, não tem o que explicar, não tem desculpa, e aí eles foram lá, e cada um que assume o que faz, né gente, pelo amor de Deus, agora vocês não são tolos, vocês sabem quem votou a favor, vocês sabem quem votou contra, e muitos desses estão indo para a reeleição, muitos desses são candidatos a prefeito, imagine essa gente, governando, é possível até que sendo amigo do rei, né, porque até o nosso IPTU vai vir para dentro do bolso do rei, é a chamada comitê, é um comitê econômico, comitê financeiro, comitê bolivariano, como o Chávez criou na Bolívia, que todos os impostos, e assim que acontece, cai dentro desse caldeirão, e aí o rei distribui do jeito que ele quer para os seus aliados, para os seus apaniguados, para os seus asseclas, e quem não concorda, quem não bate palma, agora, quem vota a favor de um governo, que é a favor de aborto, que é a favor de legalização de droga, que é a favor de ideologia de gênero, escola com partido, sabe, realmente é muito difícil de entender, agora está indo para a Câmara, e é preciso que você, aí que está me vendo, faça agora a força, que você pressione o deputado, que se elegeu com o seu voto, se você é cristão, se elegeu com o seu voto, se elegeu dizendo que era cristão, com todas essas pautas, dizendo que era patriota, que defendia o país, que defendia o Brasil, que era contra a ditadura, o tempo inteiro falou mal do Lula, e agora está no colo dele, no colo desse governo dele, que você cobre, que vocês cobrem líderes, padres, pastores, porque a Câmara pode derrubar, então nós vamos fazer esse grande esforço, vamos fazer esse grande esforço, bem, aqui nós tivemos uma agenda maravilhosa, com a Marjorie Taylor, que é uma conservadora de guerra, não é, aqui nos Estados Unidos, tivemos com a equipe do Michael McCall, e com a equipe do Anthony Scalise, com o Anthony Scalise, eu não tive, mas um grupo de senadores que estiveram lá, com o Cris Smith, estive com ele, um dos ferrenhos lutadores pelas pautas conservadoras, e que ficou abismado, né, eles vêm acompanhando, principalmente o pessoal da OEA, eles estão acompanhando, mas não sabiam de tudo, essa carta que nós levamos, dando conta do ativismo judicial no Brasil, do autoritarismo no Brasil, sabe, do fim da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico, que não existe, aqui o ofendido, ele é ofendido, ele vai lá e faz o boletim de ocorrência, ele é o delegado, é ele que investiga, não respeita o Ministério Público e sentencia, eles não têm conhecimento, num país, num total, em que pessoas inocentes, que não cometeram nenhum crime de terrorismo, elas estão tomando 17, 15, 10, 12 anos de cadeia, enquanto os marginais estão soltos, e quem realmente comete crime, não tem sido penalizado no Brasil, nós tivemos na OEA, e nós tivemos também no gabinete do deputado Jorge, que é brasileiro, né, que está sendo investigado pelo parlamento, mas está com seu mandato um dia, e foi debochado aí pela mídia, pelo fato dele ser homossexual, pessoal, ah é, nós não somos, nós somos lá, nós não somos homofóbicos, vocês são, e o cara está sendo investigado, mas me diga, num país igual o nosso, quantos políticos não estão sendo investigados por corrupção, por lavagem de dinheiro, quantos foram condenados e presos na Lava Jato, e já estão soltos, estão dentro de casa, ah, mas ele falsificou o currículo dele, na época da eleição, o político está sendo investigado, o cara é investigado, ah é, nós temos gente aí na Suprema Corte que falsificou também, ou vocês esqueceram, nós temos gente aí, caiu um ministro, cai ministros, você vai ver lá o currículo dos caras, os caras falsificaram o currículo, tem alguma coisa nova nisso? Claro, que vocês sabem de tudo, mas fomos nós, né, que fomos lá, então vocês estão desclassificando o rapaz, os crimes que ele cometeu, ele responda, o que nós queremos é que ele leia a nossa carta em plenário, ele está no gozo do mandato dele, ele não está caçado, ele não está caçado, como tantos outros aí são investigados, não estão caçados, estão no mandato, quando você está sendo perseguido por aquilo que você pensa, tem jornalista exilado, o Paulo, o Alain dos Santos, o Paulo Figueiredo, estão exilados, o povo está calado, tentam nos amordaçar, tirar a nossa liberdade e vocês não sabem de nada disso, então nós viemos denunciar isso para o mundo e denunciamos isso e foi muito proveitoso para que o povo saiba, para que o mundo saiba do que está acontecendo no Brasil, sem nenhum tipo de medo e essa semana o Senado vai botar, vai a proposta que reduz o poder monocrático de ministro do Supremo Tribunal Federal, a minha pergunta é, Pacheco, você vai se pronunciar? Porque o ministro Gilmar já disse que se passar no Senado, ele vai derrubar no mesmo momento, é assim? Nós não temos, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo numa ditadura do judiciário, então nós tivemos toda essa agenda aqui, levamos a eles documento, todos eles tomaram conhecimento, o mundo vai tomando conhecimento e depois tivemos o Nicolas dentro da ONU, o nosso menino prodígio, para mim, um dia será presidente do Brasil e ele discursou na ONU e falou das barbaridades que está acontecendo no Brasil, defendeu as nossas pautas, falou contra o aborto, falou dos absurdos de termos hoje um descondenado governando o Brasil, falando bobagem de todo jeito e tem outra coisa Lula, tem outra coisa Cachaceiro, que é crime te chamar de Cachaceiro, lava tua boca para falar de Israel, você não tem moral, comparar Israel com Hamas? Nenhuma palavra de solidariedade às famílias que tiveram seus filhos bebês degolados, com as mulheres estupradas, Israel foi atacado, Israel é um estado democrático, onde as pessoas votam, onde tem eleição, o Hamas é um grupo terrorista e está tocando o terror no mundo inteiro e abram o olho junto com o Hezbollah e outra coisa, hoje eu estava ouvindo o discurso de um dos líderes do Hezbollah falando sobre os homossexuais, essa gente mata homossexual, olha que paranoia, que doença e esses aí no Brasil defendem essa gente, quem é você Lula? Nanico, o seu orientador, o seu líder para assuntos internacionais é um Nanico, esse Celso Amorim, esse frouxo que deixou o índio da Bolívia tomar as instalações da Petrobras e você quer comparar Israel ao Hamas? A Janja faz um vídeo, que ridículo, as primeiras damas do mundo, que mundo? Um mundo que bate palma para o crime? Um mundo de governos totalitários? O povo palestino está pagando porque tem lá dentro um grupo terrorista que usa esse povo como escudo e ataca Israel, Israel não pode responder. Estamos vivendo nesse país, num país cristão, a maior nação católica do mundo, um país de evangélicos, de espíritas e sendo obrigados a ouvir esse tipo de discurso de um governo onde maioria dos ministros são investigados, maioria, o próprio ministro da Justiça que agora está mandando a Polícia Federal e o MP pedindo para investigar qual é o mal que Bolsonaro está fazendo as baleias lá em Santos, lá no litoral. Tem uma baleia muito preocupada com Bolsonaro, não é? Querendo ir para o STF, eu acho que o Lula deve indicar ele, o Flávio Dino. Flávio Dino que seus assessores, o seu ministério recebeu a primeira dama do tráfico da Amazônia, a primeira dama do tráfico. Vou falar uma coisa para vocês brasileiros, eu quando quero ir ao ministério, você tem que dar o horário que vai se encontrar com o ministro, se vai alguém junto com você, qual é o assunto que você vai tratar? Há uma burocracia e eles recebem a primeira dama do tráfico com tudo pago pelo governo, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, eles não respeitam nada, eles não respeitam nada e não identificam, eles não sabiam quem era. A pessoa precisa ser identificada, como é que você paga as passagens de alguém se você não sabe o nome dela? Se você não tem o endereço do CPF dela e essa senhora cumpre pena, está cumprindo em liberdade condicional, é o que se sabe. Mulher do Tio Patinhas, o traficante conhecido na Amazônia, do Comando Vermelho, é recebida com passagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, esse cidadão que se recusou a receber um bebê de 12 semanas, dada pelo senador Girão, educadamente falando sobre a vida, esse mesmo bebê que o Nicolas, que o nosso Nicolas, aliás, palmas para Minas Gerais por ter mandado esse menino para lá, que hoje passa a ser o Nicolas do Brasil e do mundo, e do mundo. Obrigado Minas Gerais por Nicolas, obrigado Minas Gerais por Cleitinho, por Cleitinho, senador Cleitinho, todos eles tiveram aí muito presentes nessas lutas, nessas batalhas, principalmente na reforma tributária. Então a primeira dama do tráfico ia ser nomeada e teve tudo pago e ela está dizendo que agora não sabe se vai sair a nomeação dela depois de toda essa confusão, né? Que dê as imagens, vocês não tiveram juízo, né? E se fotografaram seus assessores, eles não serão demitidos, imagina se isso fosse no governo Bolsonaro.